O Carnaval de Salvador, depois de três anos, faz parte, mais uma vez, do maior carnaval do mundo. Carnaval Governo do Estado. Tamo junto, hein? Eu sou louco virado no sorriso dela Você não Obrigada, Bahia Turça, por botar o bloco da preta na rua Eu tenho um lado doce Que quase ninguém vê Se dou festa, trato bem Até quem chega de penetra Quem ama Salvador? Ótimo, maravilhoso! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho